Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Simone, mas pode me chamar de Si. Aqui neste canal, toda segunda-feira tem um vídeo novo trazendo sobremesas. Sobremesas simples, fáceis, econômicas, para você fazer aí para a sua família, para os seus amigos. E logo está chegando aí, quinta-feira já é dia das crianças. E eu não podia deixar de trazer uma sobremesa para você fazer aí, para agradar a criançada. E eu vou te ensinar a fazer uma torta cookie recheada com brigadeiro. Deliciosa, super simples e eu tenho quase certeza que você tem tudo aí mesmo na sua cozinha. Não esquece, é muito importante que você deixe um like neste vídeo para eu saber que você gostou. E se você ainda não é inscrito, já clica no botãozinho vermelho e te inscreve. Vai abrir o sininho do lado, marca ali o sininho para você receber a notificação sempre que tem vídeo novo aqui. Não esquece também de que a receita eu vou passar no vídeo, mas ela também vai estar todinha por escrito aqui embaixo na descrição. Mas se você ficar com qualquer dúvida em relação ao ingrediente, ou passo a passo, ou quiser fazer alguma substituição, pode deixar nos comentários. Porque aqui eu sempre venho responder todo mundo, ninguém fica sem resposta. Então agora vamos aprender a fazer essa torta cookie recheada com brigadeiro. Bom, vamos começar então a nossa torta cookie para o dia das crianças. Primeiro a gente faz a massa do cookie e depois a gente faz o recheio, ok? Então para essa parte você vai precisar de 200 gramas de manteiga sem sal. A gente vai derretê-la, tá? Vai precisar de uma xícara ou 120 gramas de açúcar mascavo. Meia xícara de chá ou 60 gramas de açúcar, porque eu estou usando açúcar refinado, mas pode ser o açúcar cristal. Dois ovos em temperatura ambiente. Uma colher de chá de essência de baunilha. Duas xícaras de chá de farinha peneirada, aqui eu tenho 250 gramas. Uma colher de chá de fermento em pó, o que dá 8 gramas. E 100 gramas de gotas de chocolate e M&M, assim misturadinho juntos, tá? Então agora a gente vai fazer a massa do cookie. Em um recipiente, então, a gente vai colocar a manteiga já derretida. O açúcar mascavo. O açúcar refinado, que pode ser o cristal. Os ovos. E a essência de baunilha. E aqui agora a gente vai misturar bem, até ficar uma mistura bem homogênea. Pode até usar um fure. Aqui é importante bater bem, porque os ovos precisam estar bem batidos, senão eles ficam com cheiro e gosto de ovo, tá? Esse é o grande segredo pra não ficar com gosto e cheiro de ovo. É bater bem os ovos. Depois de bem batido, agora a gente vai adicionando a farinha aos poucos. Aqui não precisa bater muito, é só pra misturar. Nessa fase já pode colocar o fermento. E aqui a gente vai adicionar metade daquelas gotas de chocolate e de M&M. Aqui eu misturei, tá? Mas pode ser só as gotas, mas também pode ser só o M&M, não tem problema. A gente coloca só metade aqui na massa. E mistura. Será que as crianças vão gostar? Não esquece, se tu fizer essa receita, publica lá no teu Instagram e me marca. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, pra ti me marcar, que eu quero ver, tá? Pronto, bem misturado. Então agora a gente vai cobrir com PVC filme. Não precisa ser em contato, tá? Só cobrir realmente pra não pegar nenhum cheiro, não cair nenhuma impureza aqui. E a gente leva pra geladeira essa massa por 10 ou 15 minutos. Se você mora num local frio, como eu aqui no Rio Grande do Sul, eu levo por 10 minutos. Se você mora num local muito quente, como eu sei que é no Nordeste, por exemplo, pode deixar 15 minutos, tá? Na geladeira. Agora vamos fazer o brigadeiro do recheio. Vamos colocar numa panela de fundo e paredes grossas, fora do fogo. Uma lata de leite condensado, uma caixa. 395 gramas de leite condensado. Meia colher de sopa de manteiga, sem sal. E aqui eu vou usar chocolate em pó, tá? Aqui eu estou usando 20 gramas de chocolate 50%. Porque como é pro paladar infantil, a gente não pode usar aqui 70% ou 100%, tá? Tem que ser o chocolate em pó 50% ou até menos. Se você quiser, pode usar também barra de chocolate. Você pode picar uma barra de chocolate ao leite e também colocar 20 gramas. Mistura bem. Como eu estou usando o pó pra ele não empelotar, eu vou usar um fuê também na hora de levar o fogo, tá? Mas não precisa ser. Agora sim, bem misturado, eu vou levar o fogo médio, baixo, mexendo sempre, até chegar ao ponto de brigadeiro mole. Mas eu vou te mostrar qual é o ponto. Aqui não pode parar de mexer, tá? No começo, assim, não precisa bater com muito vigor, é só mexer mesmo. Mas depois, quando ele começar a engrossar, você tem que dar uma aceleradinha aqui também. Pronto, chegamos ao nosso ponto aqui. O ponto é o seguinte, você vai reparar que você vai pegar uma colher ou uma espátula, vai erguer uma porção e ele vai cair em blocos, mas esses blocos vão se misturar com a massa, tá? Quando a gente quer brigadeiro pra enrolar, ele cai e ele fica montado ali. Este não, ó, ele tá caindo e tá se misturando com o restante da massa, tá? Nesse momento, você tira imediatamente do fogo e passa pro recipiente que esteja frio, tá? E outro detalhe importante, ver, essa espátula aqui não é a mesma espátula que eu usei quando ele tava cru, porque agora ele está cozido, então eu não posso colocar uma espátula suja aqui de ingredientes crus, tá? Então, tá pronto o nosso recheio, agora é só esperar ele esfriar. E agora já passamos os 10 minutos, eu já vou buscar a minha massa pra gente montar a nossa torta. Bom, pra gente fazer a montagem, então, da nossa torta cookie, você vai pegar uma forma de 20 centímetros de diâmetro, de preferência de fundo solto, tá? Como este aqui. E aí, antes de você montar, você vai colocar em cima de um papel manteiga e com uma caneta ou um lápis, não se preocupe porque isso não vai ter contato com a comida, você só marca o tamanho da sua forma, tá? Não precisa recortar, só deixa assim, reservado. E agora a gente vai buscar, então, a nossa massa na geladeira. Aqui eu aconselho a utilizar luvas pra gente poder manusear melhor a massa. Pegamos, então, a nossa massa, já ligue o seu forno, tá? Pra ele pré-aquecer. E aqui a gente vai pegar, então, metade dessa massa e vai colocá-la na assadeira. Não precisa untar a forma, tá? Soltei ela aqui e agora, com as mãos, por isso a luva, a gente vai montar a nossa torta aqui dentro da assadeira. Cobrindo todo o fundo e um pouquinho da lateral. Não deixando nenhum espaço sem massa. Todo o fundo e agora a gente puxa pra fazer uma beiradinha de massa. Bem espalhada, então, a massa. Agora a gente vem, então, com o nosso brigadeiro. Agora aqui, pra espalhar melhor o seu brigadeiro, eu aconselho a usar uma colher, uma colher comum, molhada. Fica mais fácil. Não vai até o fundo, tá? Só dentro das bordinhas. Já te inscreveu aqui no canal? Então, clica no botão vermelho, te inscreve, que a gente tem sobremesas deliciosas, fáceis, caseiras, pra você fazer aí pra sua família, pros seus amigos. E essas receitas são toda segunda-feira. Então, te inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma. E se tiver gostando dessa receita, não esquece, deixa o like aqui, que é bem importante pro crescimento do canal. Feita essa parte, coloca mais um pouquinho na geladeira enquanto a gente prepara a cobertura dessa torta. Agora sim, nós vamos usar esse papel manteiga. Vamos pegar o restante da nossa massa. E vamos colocar aqui no centro. E aqui, com as mãos, a gente vai espalhar, mas não chegando ali na borda do papel, tá? Só chegando pertinho. Deixando o mais parelhinha possível, tá? Na espessura da massa. E essa parte também a gente leva pra gelar. Pronto, passou 5 minutos só de geladeira. Agora a gente vai cobrir a nossa torta. Então a gente vai pegar uma espátula, alguma coisa que você tiver que seja assim fininho, pra erguê-la aqui. Já busca essa torta. E vamos cobrir a nossa torta. E ajeitando aqui as laterais pra fechar bem o brigadeiro. Pronto, montadinha a nossa torta. Agora a gente vem com aquele resto de M&M, ou gotas de chocolate, ou os dois. E se diverte aqui. E se diverte aqui. E se diverte aqui. E agora a gente leva ao forno a 180 graus por 30, 35 ou 40 minutos. Aqui vai depender da potência do seu forno. O meu eu já conheço. O meu vai levar 35 minutos. Bom, aqui você pode ver que as laterais, ó, as bordinhas já estão douradas. Tá pronto. Aí você vai sacudir e vai ver, mas no meio tá mole. Sim, porque aqui dentro tem brigadeiro. O brigadeiro quente fica mole. E também qualquer massa de cookie, quando sai do forno, ela ainda está mole. Pra ela ficar sequinha e crocante, ela precisa esfriar. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai deixar esfriar a nossa torta cookie. Prontinho, já tá fria a nossa torta. Agora a gente vem com uma faquinha. Pra descolar do lado. Essa forma não foi untada, né? Porque a massa já é bastante amanteigada. Então não há necessidade. Descolado, então, as laterais. Ela é de fundo falso. Por isso eu preciso agora tirar daqui. Então eu vou precisar de uma xícara, uma caneca, algo que seja mais alto que a minha assadeira. E que tenha um diâmetro bem adequado pra segurar ela. Ou seja, ela vai ficar aqui no meio, tá? Então a gente vai colocar ela aqui em cima. E vai tirar essa parte da lateral. Olha que linda a nossa torta. Aí aqui a gente pega o suporte que utilizamos e tiramos da forma. E assim a gente tem a nossa torta cookie recheado com brigadeiro para o dia da criança. Vamos ver como é que ficou por dentro? Vamos, então, cortar a nossa torta cookie. Não esquece! Se gostou desse vídeo, deixa um like aqui que é bem importante pro canal. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, inscreve clicando ali no botãozinho vermelho. Porque aqui tem vídeo novo toda segunda-feira de uma sobremesa deliciosa. Vamos ver, então, como ficou o nosso cookie recheado de brigadeiro para o dia das crianças. Olha que delícia, gente! Recheadíssimo de brigadeiro! E agora vamos provar. Olha isso, gente! Olha isso! Maravilhoso! Te vejo aqui na próxima segunda. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto